Com a pandemia, vários estabelecimentos comerciais tiveram que se adaptar dentro e fora do Brasil. A criatividade supera as dificuldades e apresenta um novo normal com segurança. Que tal dividir a mesa com um bicho de pelúcia? No novo normal, usar objetos para demarcar a necessidade de espaços vazios entre as pessoas ou colocar chapéus que delimitam a distância física entre os clientes viraram símbolos de criatividade e segurança. Até em restaurantes como o Noma de Copenhague, considerado um dos melhores do planeta, os salões requintados e caros foram trocados por mesas ao ar livre. Em outros países da Europa, também já foram vistas estufas para clientes e mesas com divisórias transparentes, que procuram dar beleza e leveza aos cuidados sanitários exigidos pela pandemia. Aqui em São Paulo, bares e restaurantes não podem montar mesas assim ao ar livre. Segundo a Vigilância Sanitária, isso dificultaria a fiscalização nesse começo de reabertura. Mas para não quebrar, é preciso se reinventar, mesmo que a mudança na arquitetura seja só interna. A dica que eu dou para esses comerciantes, objetivamente, é que, de alguma maneira, tentem desenhar um pouco esse espaço onde eles vão antes de começarem a fazer. Tenham cuidado de dar uma olhada assim no entorno, como quem diz, ali eu tenho uma árvore, é melhor ficar de perto para a sombra, aqui eu tenho um espaço um pouco maior. Olhar só esses detalhes com muito bom senso e fazer uma coisa agradável para todos. Sandra foi mais ousada. Dona de um salão de beleza, convidou uma concorrente para virar sua sócia e elas investiram juntas 200 mil reais nesse anexo ao ar livre para atender as clientes. É um espaço sem paredes e com distância entre as bancadas. Eu acredito que todo modelo de negócio hoje, se fizessem fusões, se estivessem juntos, a gente não quebra o país, a gente fortalece e cria um novo sistema de trabalho. E esse é o nosso novo normal e a gente tem que se adaptar a ele. E eles estão fazendo isso bem direitinho, está dando confiança e segurança para a gente vir, para a gente sair de casa e vir fazer um cabelo, fazer uma unha, em segurança. Isso daqui está muito gostoso, de você estar sentado, de você estar no meio do ar livre, da coisa, mas é bem diferente do que a gente tinha. A pandemia já mexeu com nossos hábitos, nosso trabalho, nossas relações. Agora parece que é a hora das cidades se redesenharem para o que virá. Eu acho que nós temos de construir uma cidade mais afetiva e solidária. Vai demorar, talvez sim anos, não sei, mas é um estalo, é uma coisa que virou, é uma chave que virou, na minha opinião.